Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005 e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. E em seguida vejo também que outros seres juntaram-se a nós. Então, primeiramente, gostaria de dizer que eu lhes apresento, como de hábito, todo o meu amor, todas as minhas saudações e toda a minha afeição. O essencial a compreender, caro amigo, é que não se desfaz algo ao nível em que ele está situado, ou seja, não se pode retirar o que eu chamaria uma emoção por outra emoção. Não se pode retirar o mental pelo mental. É-se obrigado a recorrer ao que eu chamaria um nível energético, um nível dimensional, ou um nível vibratório. Você chame a isso como quiser, que está situado bem acima. A dissolução de um nó, ao invés da descristalização, é a palavra mais adequada, porque a descristalização quer dizer que havia algo cristalizado. Descristaliza-se, mas nomeia-se do mesmo modo, enquanto a dissolução é um processo que recorre a uma consciência superior que vai permitir transcender, eu diria, os limites do espaço e do tempo ao nível de seu corpo e de sua forma. Isso é muito importante. Então, como dizia Jesus, busquem o reino dos céus e o resto ser lhes adado em acréscimo. Não se esqueçam de que vocês entram numa época, como disse o arcanjo, em que vocês estão em plena confrontação. Essa confrontação é entre vocês e o resto do mundo. Ela é também no interior de vocês. Então, para superar esse estado, é preciso entrar na não-resistência. A não-resistência é a aceitação, é deixar, é soltar. É sempre o que eu lhes disse em relação ao controle. Em contrapartida, deixar atuar o espírito e a verdade e a luz em vocês. Essa é a solução. Então, com relação a algo que tem a necessidade de ser desamarrado progressivamente e à medida que você leve sua consciência sobre o nó, é muito bom identificar tudo isso. E você sabe pertinentemente que você teve respostas por diferentes vozes sobre a origem de seu problema. Então, agora, não é porque você sabe a origem que isso vai desaparecer, trabalhando no mesmo nível. É preciso trabalhar muito mais na noção da confiança e deixar atuar essas energias que se infundem em seus casulos de luz, porque elas sozinhas são inteligentes. As energias das quais vocês se beneficiam, desde algum tempo, estão ligadas, como disse o arcanjo Jofiel, à noção de reversão, à noção da confrontação e também a esse movimento que acontece no interior de vocês. Quer dizer, isso necessita, se querem, um total abandono à luz e ao que se efusiona e se infusiona no interior de vocês. Apenas assim é que vocês poderão dissolver, de algum modo, os últimos nós e os últimos obstáculos para o que vocês são. Portanto, o resumo é deixar atuar, aceitar e aquecer plenamente a essa luz que desce e, sobretudo, não desviar a luz, dizendo Aí está, vou me servir dessa luz para ir iluminar o que está acumulado e cristalizado, porque isso não funciona de modo algum assim. É a consciência que, aceitando a luz, vai permitir a luz fazer o trabalho. Mas não é a própria luz que vai dissolver essa massa que está aí. É a consciência, sua própria consciência que aceitou a luz. Não é, de modo algum, a mesma coisa. É lhes solicitado passar agora nisso. Quer dizer, até o presente, vocês tinham tendência a crer que a luz ia desembaraçá-los de todos os seus aborrecimentos. Fossem materiais, psicológicos, familiares, emocionais, etc, etc. Até a certa época era verdade isso podia ser feito assim, mas não mais agora, porque vocês entraram em energias muito específicas que poderiam ser assimiladas, se querem, à quarta dimensão e, portanto, a outro tipo de aceitação. A palavra-chave é a aceitação. É o que disse Jesus na cruz. Abandona-se ao Espírito na cruz. Vá, basta, que sua vontade seja feita e não a minha. Então, a dissolução passa por isso e vocês têm todos os exemplos e eu posso citar um ou vários de pessoas que finalmente aceitam algo porque isso lhes parece, como dizer, irremediável, acabado e eles entram na aceitação. É o que se produz, por exemplo, quando vocês vão morrer e vocês sabem que nada mais há a fazer. Então, vocês entram primeiro na rebelião. Em seguida, vocês querem lutar contra algo e depois vem após um período de aceitação. Aí, não é questão de morte, é claro, mas é exatamente o mesmo princípio que acontece. Vocês estão num princípio em que devem aceitar e se aceitam, apesar dos medos, apesar do que lhes diz o mental, que vai dizer-lhes, sobretudo, para não se mover. E, bem, vocês vão se aperceber que as coisas vão dissolver-se. Os obstáculos que existiam não vão mais existir porque são vocês mesmos e ninguém mais. Então, para combater algo é preciso não combater. Isso quer dizer que é preciso aceitar a luz na consciência e o trabalho far-se-á diretamente pela consciência. Porque a consciência estará centrada na luz e uma consciência centrada na luz não pode deixar no corpo uma doença, qualquer que seja. Ou então, é uma doença que está ligada, ela mesma, a transformação, o que é outra coisa. Questão. Por que respirar me dá queimaduras no peito? O fogo impede a respiração. O fogo consome, o fogo eleva, e quanto mais se eleva, menos a respiração, que é um ritmo binário, é necessária. Há um certo momento, ao nível da vivência, do despertar ou da realização, que ocorre ulteriormente, produz-se um processo de parada da respiração. O que é a respiração? É o inspirar, parar e expirar. Conforme se considera, um ritmo binário ou um ritmo ternário, mas de qualquer modo, geralmente, é um ritmo binário, que os lembra de que vocês estão na encarnação, numa forma, e que essa forma, ela infla e ela desinfla. Ela sobe e ela desce. Então, viver o fogo é passar na unidade do fogo, e o fogo queima o ar, o que é perfeitamente lógico. Há um dado momento do reencontro com o fogo final, que é o fogo daqueles a quem eu chamo os Hayot HaKodesh, que é o fogo dos tronos e dos querubins. Naquele momento, a respiração para. E isso não é vivido como um obstáculo, é uma transcendência. E você está no estado e no momento em que há a confrontação entre o fogo e sua respiração. É a última etapa, em que é preciso aceitar totalmente, não mais respirar, para que a respiração passe num outro ritmo. Mas é preciso vivê-lo para fazê-lo. Então, o único modo é não procurar respirar, é não procurar o ar. É abandonar sua respiração ao fogo, porque o fogo vai consumir o ar e vai consumir totalmente a respiração. É outra etapa. Trata-se aqui da integração do fogo na partícula específica, a que se chamam as partículas adamantinas. Ou se querem, os glóbulos de células espirituais, a que vocês chamam o espírito. Essas partículas de diamante, ou adamantinas, são ligadas ao reencontro do fogo e do ar, e o fogo queima o ar, obviamente. E é essa etapa que é vivida ao nível do que se chama a fonte de cristal. Esse corpo situado acima de sua consciência, acima da cabeça. O que eu creio que minha cabeça de caboche, o canal Jean-Luc, chama o décimo terceiro corpo. É a reunificação de todo o trabalho alquímico e de elevação que vocês fizeram. Vocês estão no ponto de junção, quase para alguns, dessa última reversão. Questão. Qual é o som perfeito ao centro da cabeça quando os chakras se põem a girar? Então, não há apenas um som, caro amigo. Há vários sons. Há sete sons diferentes que são ligados à ativação, em certo plano, dos chakras. E, em particular, do chakra do coração e do centro ajna. Esses sete sons correspondem a uma graduação específica no momento em que o som se faz ouvir e quando este chega a essa nota perfeita, que é um som cristalino e que corresponde aproximadamente, eu diria, ao violino, com uma nota si específica. Isso quer dizer que, naquele momento, vocês entram no alinhamento total, corpo, alma e espírito, e que a totalidade do espírito tenta derramar-se ao nível da alma e do corpo e da personalidade. O som que vocês ouvem, que se podem chamar os coros celestes, traduz simplesmente um nível específico de consciência que vocês assimilam, por vezes, ao samadhi ou ao êxtase, mas que, na realidade, corresponde aos atritos existentes entre o corpo, a alma e o espírito, porque, após esse som, vem, é claro, o silêncio. Então, o som é importante, é preciso passar pelos sete sons, e quando vocês chegarem ao sétimo som, no momento em que vocês se alinham, produzir-se-á um fenômeno de reversão do som. Quer dizer que esse som perfeito vai transformar-se em som muito mais desagradável no momento em que a totalidade do espírito invade sua alma, talvez não o corpo, mas, em todo caso, a alma. Naquele momento, vem a experiência de fusão total, que se produz no silêncio, porque há harmonia e não há mais distância entre o espírito e a alma. Então, é uma etapa preparatória. Questão. O que nós chamamos a luz pode ser assimilado ao Espírito Santo? O Espírito Santo é a luz, mas a luz é muito mais do que o Espírito Santo. A luz é o amor, a luz é a totalidade, a totalidade do Pai. A luz é onipresente em todas as dimensões, mas a luz real, verdadeira, autêntica, existe apenas a partir da quinta dimensão. Então, vocês estão num mundo privado de luz espiritual. O único reflexo da luz espiritual são vocês, os portadores, e ao nível dos astros é o sol, é claro. E a luz é o que vocês devem encontrar em vocês. Então, o Espírito Santo é uma característica específica da luz, cuja função na encarnação é despertar sua própria luz. Mas a luz é mais do que o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é a luz. Está muito bem, porque observo que quanto mais vocês entram na expansão de seus casulos e dessa luz, menos vocês têm questões. É maravilhoso. Então, a luz, primeiramente, tem por vocação primeira acendê-los e queimá-los, mas também despertá-los. Mas acender é verdadeiramente a palavra que corresponde o melhor possível à realidade da luz. Vocês sabem, nos tempos antigos e em minha vida, os seres humanos passavam vidas, dezenas dezenas de vidas a buscar a luz pela meditação, por pilhas de técnicas que deviam passar da consciência do ego ao coração. Mas há uma possibilidade inesperada há 20 anos, mais de 20 anos, que a luz vem para vocês, o famoso Espírito Santo de que falávamos há pouco. Então, qual é o papel da luz? É acendê-los, é transcendê-los e dissolvê-los. Dissolver o quê? Todas as partes de vocês que não são luz, ou seja, muitas coisas, obviamente, na encarnação, mas também fazer de modo a que essa matéria que vocês habitam, ela também eleve-se para a luz, ou seja, suba o nível vibratório do DNA da célula e de seus centros de consciência, e também sua consciência. Quando a luz os toca, ela toca primeiro sua consciência, mesmo se ela vai ao mais profundo da célula, porque sua consciência está também na célula. Ela não é localizada assim em algum lugar, na cabeça ou no coração. Ela é onipresente, sua consciência. Não se esqueçam de que antes de ser o que vocês são, vocês são uma consciência. Ora, a consciência é sensível à luz, isso é muito importante. Portanto, a luz está aí para despertá-los. Mas se vocês não querem despertar, se vocês não querem acender, o que vai acontecer? E bem, vocês rejeitarão a luz. Vocês não serão mesmo capazes de colocá-la em algum lugar e aceitá-la. Mesmo para o ego, haverá, naquele momento, algo de terrível, porque se você põe a luz sobre alguém que não quer a luz, e bem, haverá uma desaprovação total do que você tenta fazer. Então, isso demanda não julgamentos, mas demanda fazê-lo no silêncio. Ou seja, transmitir a luz torna-se uma oração, esperando que o outro simplesmente aceite um dia a luz. E você nada mais pode fazer. Questão Para acolher a luz, é suficiente abandonar-se a ela? Cara amiga, se você estivesse abandonada a luz, você já estaria realizada, não é? Portanto, não é tão fácil assim. Então, abandonar-se a luz necessita fazer calar certo número de coisas. E eu repito, não é mandando a ordem ao mental para calar-se que ele vai se calar. Não é mandando a ordem às emoções para acalmarem-se que elas vão se acalmar. Bem ao contrário. Então, abandonar-se a luz é um ato de abandono. O abandono, o soltar, também se preferem, é um controle, lembrem-se, mas não é algo que se controle. É um controle absoluto, isso nada tem a ver. Abandonar-se a luz passa também pela confiança. A confiança não é uma vã palavra. Há pessoas que vão dizer, tenho confiança absoluta, mas assim que lhes aconteça um pequeno machucado, eles perdem a fé ou então criticam Deus. Isso é problema deles. Mas é preciso compreender que se abandonar, cresce que seja fácil, mas o abandono demanda trabalho. Não é trabalho no abandono, porque isso não funciona assim. O abandono é a aceitação. É como eu dizia, aqui é ser. Que sua vontade se faça e não a minha. Assim que você tenha um grama de vontade pessoal, naquele momento não há mais abandono, é claro. Então, as pessoas têm medo, porque dizem, eu não quero abandonar-me à luz, eu não quero abandonar-me a algo que eu não conheço. Mas é estúpido, porque vocês devem viver esse abandono, o que não quer dizer que, após, vocês estarão abandonados como um marshmallow. Não um pé de moleque, mas uma coisa toda mole, que será completamente maleável e formatável pelos eventos exteriores. Não é tudo isso. A um dado momento, é necessário aceitar abandonar-se. Há quem viva o abandono apenas após serem capazes de voltar, de algum modo, a crescer na luz, crescer de uma força imperiosa para fazer o que vocês têm a fazer. Mas é preciso primeiro aceitar soltar, ou seja, não se pode encher algo enquanto a mão está fechada. É preciso primeiro soltar para que aquilo se encha, obviamente. E é similar para o processo da luz. Então, para alguns, o que vai ser o soltar? Para alguns, será abandonar o trabalho. Para outros, será abandonar as crenças. Em geral, vocês serão todos esperados na floresta. Isso quer dizer o quê? Que vocês creem que fizeram o caminho. Ou seja, que vocês creem que abandonaram tudo e chegam à última etapa. Tão grande como o nariz no meio do rosto, como vocês dizem. Vocês têm exatamente a coisa na qual não pensavam, porque era tão grande e tão evidente que ela ocultava-lhes completamente a consciência. E vocês podem rir disso só depois. Abandonar as coisas exteriores não é abandonar-se. É extremamente importante. Abandonar um trabalho, abandonar um companheiro, abandonar algo, uma situação, não é abandonar-se. Você pode abandonar tudo sem abandonar-se. Abandonar-se é dar-se a si mesmo à luz. Em resumo, há o abandono exterior e o abandono interior. Então, há situações exteriores que conduzem as energias da confrontação, que vocês começam a viver agora, desde muito pouco tempo. Que foram anunciadas pelo arcanjo e vocês vão se encontrar confrontados. Então, obviamente, é preciso abandonar já as confrontações exteriores, é claro. Por exemplo, trabalho, por exemplo, companheiro ou companheira. Para passar a outra coisa. Mas depois há o abandono interior também. Porque a confrontação não é unicamente no exterior. Ela é também com você mesmo, é claro. Primeiro, a confrontação exterior, que vai revelar a si mesmos suas insuficiências. E a potência de suas crenças em relação ao dinheiro, em relação aos hábitos, em relação à sexualidade, em relação às suas necessidades, em relação às suas faltas. Mas tudo isso é ainda exterior. É um reflexo. As portas são todas ligadas sem exceção a limiares energéticos dimensionais. Para passar de uma peça à outra, vocês cruzam um limiar e abrem uma porta. É similar em todas as dimensões. É necessário, efetivamente, escutar o que vou dizer. Para abrir uma porta, se ela está fechada, o que é preciso? Uma chave, lógico. É similar ao nível espirituais. Há portas que se abrem facilmente. Há portas que se abrem após ter buscado a chave por longo tempo. E há uma última categoria de porta que é aquela em que você está atualmente. Essa porta é preciso cruzá-la, concorda? Como cruzá-la? Você procura uma chave, mas não há a chave. São portas que se cruzam diretamente porque são peneiras específicas ao nível dimensional. É o que vocês chamaram em sua dimensão os guardiões do limiar. Todas as portas se abrem com as chaves, buscando-as. E depois há uma porta que é materializada. Ela tem o ar de intransponível. Aliás, não há fechadura. Não há maçaneta. E sim, porque essa porta é preciso passar através. Simplesmente. É preciso parar de procurar a maçaneta e a fechadura. Não há. O único modo de cruzar essa porta é colocar-se diante. E o que se faz para atravessar uma porta? Torna-se transparente e sobe-se na vibração, de maneira a se dissolver a si mesmo e remonta-se do outro lado. É preciso subir na vibração. Isso pode ser feito de diferentes modos. Como se sobe na vibração? Em seu caso, será o que eu chamaria a privação. A privação de quê? A privação de matéria, portanto, de nutrição. Há alimentos, há classificações de alimentos. Há alimentos que tornam pesado. Há também alimentos que tornam leve. É muito conhecido, eu creio, na tradição indiana. Então, selecione os alimentos que fazem subir as vibrações, unicamente. Vocês olharão em seu instrumento tecnológico. É muito conhecido isso. Eu não conhecia bem isso. Eu conhecia em minha vida, mas está muito distante de mim. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Então, caros amigos, eu lhes trago todo o meu amor, toda a minha bênção e espero revê-los em breve. Recebam minha gratidão eterna por esses reencontros. Eu lhes digo até muito em breve. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.